Olá meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal Perfumado Gastando Pouco, canal que é referência em perfumes de custo acessível que são colocados à prova para indicá-los ou não a vocês e ver o que que pega. E hoje com vocês, novamente, Casa Paris Elysees e dessa vez o perfume Ibernatus For Men, masculino ou de toalete, 100ml. Essa é a caixa do perfume, prateada, tem uma árvore aqui, Ibernatus For Men, da linha Le Parfum, da Casa Paris Elysees, QR Code, código de barra, demais selos, perfume importado, tá certo? Então esse é o frasco do Ibernatus Le Parfum by PE, de Paris Elysees. tampa de plástico, borrifador bom, sigla PE de Paris Elysees, bem simples esse frasco, nada demais, cinza, tampa preta, maravilha. Gente, o perfume Ibernatus, da Paris Elysees, é um aromático especiado, tem notas de topo, cravo, cominho, galbano, rosa e gerânio. Notas de coração, laranja, bergamota e estragão. Notas de fundo, tem patchouli, vetiver, mel e tabaco. Gente, é o seguinte, esse perfume aqui, ele se inspira no perfume Lápidos, de Ted Lápidos. Perfume esse, o Ted Lápidos, lançado no final da década de 80. Final da década de 80, então assim, esse perfume aqui, tem toda a vibe clássica, né? Perfume que foi muito usado na década de 80, então eu costumo falar que tem todo o DNA oitentista, né? É um verdadeiro clássico, né? Mas, quais foram as minhas impressões? Gente, esse perfume aqui, ele é um mix de um ar atalcado com mentolado. E, por incrível que pareça, eu gostei, já conhecia, claro, mas não havia adquirido ainda o Ibernatus, já conhecia o Lápidos. Mas eu gostei muito aqui do Ibernatus, ele é um perfume gostoso, é um perfume elegante, ele tem um certo frescor, por conta desse ar mentolado. Mas, ele tem uma característica das antigas, vintage, por conta desse ar atalcado, tá certo? Mas, assim, eu tenho pra mim que esse é um perfume que ele tem uma tendência a agradar. Não é porque eu, pra mim é um perfume ok, que eu gosto, até porque eu uso perfumes da época que não existiam os atuais aí. Vamos falar dos Paco Rabanne, vamos falar dos Calvin Klein, né? Enfim, os Dior. Não tinha esses perfumes como Amelion, Salvagem, enfim. Então, assim, eu particularmente tenho uma tendência de tolerar e gostar desses perfumes das antigas. Mas, independente do meu gosto, essa fragrância aqui eu tenho pra mim que ele tem uma chance de agradar até pessoas que não conheceram eles na época deles. O Ibernatus vai na vibe do Ted Lápidos, tá certo? Do Lápidos. Eu tenho pra mim que ele tem chance de agradar. Esse perfume aqui, ele projetou uma hora e fixou cinco horas, não mais que isso, na minha pele. Tem uma projeção, uma áurea, ele criou uma áurea de moderada intimista, não chega a ser aquela moderada, mas também não é rente à pele não, tá? É uma áurea, ele criou uma áurea perfumada aí satisfatória. E eu paguei R$35,00 nesse perfume. Pasme, R$35,00 num perfume agradável, tá? Na minha opinião, vale super a pena. Tá aprovado. Mas... E eu tenho pra mim que essa fragrância aqui, ele... O perfume acolhe e se expira, né? O Lápidos. É um perfume que serve de base pra muito perfume hoje. Inclusive, alguns que eu citei aí. Pra mim, tá indicado esse perfume. Eu vou gravar outros dessa linha Le Parfum aqui. Mas, já adianto que o Bernatos tá aprovado, na minha opinião. Super indicado, inclusive, pra presentear pessoas amantes da perfumaria. Só aquelas pessoas que gostam muito de perfumes joviais, talvez não se identifiquem. Mas, ainda assim, na minha opinião, tem tendência de agradar. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos e até a próxima.